Tô aqui com o Mário Grande homem Tão uma saída da catequese, da missa Como é que foi essa cena, mano? Dizem que não foi fine, né? Sim Foi bom essa demanda pra terminar Sim Foi bom Exato Bem pessoal, what's up? Bem-vindo a mais um vídeo aqui No meu canal do YouTube, Denil Sorrel Saímos da missa, sem catedral E a missa do domingo Nós terminamos a nossa mistagogia É isso, né? Sim Terminamos a nossa mistagogia E pronto pessoal Nós estamos aqui Agora é hora de papar, hora de comer E a nós estamos à busca dos aperitivos Na casa do Do Mr. Mário E a pessoal Então, tem mais de longa, pessoal Vamos acompanhar essa jornada E dá pra ver que há alteração da minha voz Porque eu tô assim meio doente E obviamente estamos aqui na Na street de Benguela Foi lançado um vídeo aqui no meu canal Concerne a questão De que a província de Benguela Completou mais uma velhinha São 407 anos de idade Em que a província de Benguela completou Bem pessoal Estamos aqui Cidade de Benguela Essa aqui é o ABC Cuidado Basicamente Essa aqui é um vlog Estilo, o que é? Estilo É pra conversar Diálogo Nós estamos à ver a cidade de Benguela Mano, bonita Isso aqui é um vídeo sem shorts, mano Sem shorts Como é que se chama essa rede? Esqueci Rádio Ah, ok Rádio Benguela Rádio Benguela Estamos em uma cidade bela Estamos em uma cidade bela E obviamente Essa aqui é a rua da Cinderela Estamos aqui na rádio Não se chama eclésica Tô a fazer rompimento de style E ela me chama cibernética Mas cuidado Eu não sou cibernética Porque eu não tenho classe Pertenço à classe dos anciões Porque eu sou Último campeão Dos campeões Tem que ir a passar Ah, pipô Cidade de Benguela é beautiful Cidade de Benguela é beautiful Bom dia Bom dia Eu como sou arquitetônico Dá pra ver que aqui tem casas bonitas Temos aí a cobertura E foi lançado um vídeo aqui no meu canal Concerna que é a cobertura Definimos que a cobertura É o que é o sistema de proteção Que é usado na construção civil Como um elemento estético e estrutural Que garante o conforto dentro da construção Estamos aqui em exemplo de cobertura Pessoal Temos aí as águas É o plano que é É o plano de projeção É o plano Inclinado de projeção Do teto Cobertura pode se entender como o que? Terraço O telhado de uma edificação Temos aí o espigão Temos aí a cumeira Está tudo aí Água furtada Então isso é designado como uma cobertura Elemento que protege a construção E nos protege das intempéries Correto? Aqui na cidade de Benguela Só existem casas bonitas Essas casas que vocês estão a ver São casas em que a arquitetura É colonial São casas do colono em que Nós nos apoderamos Quando chotamos os colonos Prontos, né? E obviamente aí temos uma arquitetura Mais renovada E tudo mais Yeah, 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 pessoal Essa casa aqui, mano O paramento aqui É bastante beautiful Yes My God Então corta aquela parte da igreja É a que eu falei Corta Não, não Não, não tem mais Não vou cortar Não se preocupe Essa casa aqui O paramento Temos aqui Paramento, não é isso aqui Chama-se que paramento Que é cada uma das superfícies Constitui o elemento Constitutivo da construção 90 graus Temos aqui Temos aqui Uma edificação Rei do chão Primeiro andar Temos aí uma pequena sacada Uma cobertura Esse tipo de cobertura É cobertura plana Tá vendo? E aí então Pronto, né? Isso aqui é a série de Benguela No domingo No Sunday, mano Obviamente matamos a catuquese Matamos a missa Grife dos pais É isso Temos aqui Aqui temos o campo de tênis Campinho de tênis Grande campo de tênis Ora Tu fala em nada, sou Hum? Isso Fresse 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 Pô, aqui é bonita Cidade de Benguela Vai ser essa casa Pô, aqui é bonita Não tá focado Vamos, podemos ir, mano Benguela Cidade da praia morena É, vai ver, marinho Já foi pra praia morena? Ah, praia morena Já, já fui pra praia morena É verdade Já fui Getuar Espaço Dá pra fazer uma bela casa Esse espaço aqui Pronto Espera Esses cães aí não tão soltos, né? Esses cães Esse tipo morre, hein? Esses cães, né? Pronto Nós vamos à busca dos aperitivos, pessoal Aguarda aí Vou dar uma pausa Basei Tu é gay, mano Mano Você tem demência? Fica maluco, você Mil milhão de anos depois Let's go, baby Posso fechar, né? Ok Let's go, baby Aqui uma boa área Boa área pra jogar bola A cheira A cheira A minha música O que você vai ver? Não, não Não vai Não, por isso eu achei minha casada Onde? Vai, sai O que você tá atrás Oh, não vi, não vi Depois uma outra ocasião Não vi Você não mostra Ok Depois o mario vai me mostrar com mais calma Na missa Lá na igreja Mas tem prova amanhã Prova amanhã Bem, pessoal É um único, hein? A minha tens prova Tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta Ok E aí E aí, pessoal E aí Agora sim nós vamos pra Da igreja Sem catedral Provavelmente esse vídeo já acabou Porque eu sinto vergonha de gravar na igreja Eu sei A igreja é um lugar Sagrado Na qual nós devemos sentir a vontade Mas ainda não tô acostumado em gravar sim Uma zona em que na qual tem muita gente Não sei o que Então, pessoal Eu acho que esse vídeo vai encerrar por aqui E aí, pessoal Eu acho que talvez Né? Faça uma time lapse Não sei Então Se o vídeo encerrar Me desculpam Porque eu não tenho Audácia pra gravar ainda na igreja E aí, pessoal Praça tá me doer One black, pessoal Bazei, 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 bazei Mário Já Obviamente eu não quero ser catequista Faltei respeito A um grande catequista João Batista Eu acho que eu não quero ser O catequista Porque eu tô numa fase de Muita Bandidagem Que é adolescência E obviamente eu não tenho bagagem Pra ensinar aquilo que Traz vantagem pra estas crianças Porque eu não faço Aquilo que eu falo Isso é um facto Sair do papo E obviamente aqui Nós estamos a fazer O nosso Roteiro De passagem Passageiro Nós vamos para Igreja Catedral Obviamente Estamos a fazer aqui É pra prontos, né? O nosso passeio Para o sistema fonatório Porque nós estamos aqui Com o Cotamário E dá pra ver que ele Matou No grife Isso é notório Vamos continuar Doutor Mario Sim senhora Tu és Tu és Alguém sábio Isso é um facto Eu não nego Isso é papo reto De um nigga Para um nigga Outro reto Nós estamos a pisar na brita Concordas com essa minha afirmação Vamos a ver o padre Saiu agora da adoração Está na sua casa Não dá pra filmar Têm que baixar a câmera Aqui Vai Sim Na decorrência do ato Nós fazemos Algo real Ser um facto Porra Mario Niga Nós levamos a concorrência Mas tem pouca inteligência Já levamos isso e mais além Porque cantamos a coisa Não são ninguém Porra Estou no patamar Niga nigga Aqui tu afundas Tu vai deixar no meio do mar Não sabes nadar Pega só a câmera Que eu quero esplanar Ele disse o seguinte Que a vida é um sacrifício Isso é um facto Se você não se obter desse sacrifício Tu cairás Tu cairás No ofício do precipício Essa é uma dica bastante radical Espero que você não entre em delírio Porque eu faço triste ali de momento Na cidade de Benguela Obviamente a passar com meus niggas A matar todo O caldo Daquilo que se chama A pavimenta Obviamente a nossa A nossa vestimenta Está a checar Daquilo que nós somos Somos pessoas bondosas Mas dentro do nosso coração Possuímos Um ácido carbônico Dá para entender as minhas dicas Lá no céu Porque eu possuo paradigmas Obviamente tu não és um sigma Perante a mim Porque eu faço daquilo Que você não sabe Que se chama-se um real nigga Chega de fazer freestyle Porque estamos na cidade Mano Está a passar carro Se não vão nos escarrar Obviamente no freestyle É o escarro Duplo sentido Eu não vou entender Porque eu faço escarro É escarro Ele quis se meter comigo Mas não sabe que eu sou perigo Na área Oh shit Niggas Aqui Estamos aqui Nós somos o cordeiro Daquilo que nós fazemos Tenta se meter com a tropa Vai levar um papo reto Do reto Obviamente Nós estamos a fazer A desfilagem Da última passagem Dos últimos Da alta voltagem Vou entender as dicas Quando chegarem lá No arranha céu Espero que vocês arranham Com esse céu Correto Chega já pessoal Esse foi o vídeo Baixa novo pacote do canal Eu não sou real Estilo Vídeo Vlog Atrapalhei Vídeo Estilo Vlog Freestyle De momento Com O Mario Tudo mais Mario G MC Mario Aqui está parado Se você está olhando Bem pessoal Nós estamos a chegar Na Na igreja Prontos pessoal É isso One Black Eu acho que eu Passei É por causa desse vídeo Na igreja Niga Vazamos Vazamos One Black Foi Do nada Surge uma dica Muito pesada Desse Real niga Que chama-se Mario Ele tem uma dica Manda essa dica Niga Eu cresci num mundo Cheio de muita maldade Eu busquei Agorrento Mais humanidade Oh gosh Ouvir essa dica Muito pesada E faz bastante Sentido lógico Eu Cresci num mundo Onde tem muita maldade E Esse próprio mundo Meterão A humanidade Frase de reflexão One Black Basal Eu gostei dessa dica Você é mau Mano Você é mau de dica Você é mau Você é mau mau Curto Mas meu mestre disse Que meu mestre disse Que meu mestre Deve ter que meter Saia curta Oh no O tempo é curto Não tende a prolongar Esse curto circuito Vai se chama-se Como dica Não Não adianta queixar Na mamã Não adianta queixar Não adianta queixar Filósofo Físico 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 É mau Físico 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 Filosofo Filosofo Teólogo Tudo de uma vez Chama-se Mário Cordeiro Pensamos Mário D dominando a área Vamos Filósofo Cordeiro Tudo de bom pro Mário Vem pessoal É oficial Chega já Esse é o último vlog Pessoal Basei One Black Fui 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 Basei Pessoal Tamo na igreja Não dá pra gravar Eu fui Basei